Quem ama, cuida. Pensando assim, a Clínica Veterinária Hungária oferece atendimento completo e muito carinho ao seu bichinho de estimação. Eles são fofos e cheios de energia, mas precisam de cuidados pra lá de especiais. Seja uma consulta médica ou aquele banho refrescante. E aqui em São José dos Campos, os animais contam com a Hungária, uma clínica veterinária completa, que tem centro de estética e pet shop, oferece exames, cirurgias, internações e veterinários especialistas, que vão de cardiologista a oncologista. A gente tem os veterinários especializados que fazem parte da equipe da clínica e em outras especialidades a gente tem, chamamos, terceirizados, que vêm fazer atendimento. A clínica começou a funcionar em 1983, ainda na casa do doutor Nicolau e da esposa dele, a Ana Maria. Ela, inclusive, foi quem trouxe para a cidade o conceito de estética animal, depois de fazer alguns cursos em São Paulo. Eu fui em três clínicas de renome, lá em São Paulo, onde eu fiz o curso de banho e tosa, para eu poder aprender, para a gente inovar aqui em São José, porque ainda não tinha, vi uma pessoa de fora para tosar aqui. Desde o início, há mais de 30 anos, a Hungária funciona 24 horas por dia, inclusive aos finais de semana e feriados. Desde que abrimos, até hoje, é 24 horas, Natal, Ano Novo, não tem descanso. Sempre a clínica está funcionando. Hoje, a clínica, que tem 500 metros quadrados e conta com 25 funcionários, sendo 10 veterinários, é dirigida pela filha do doutor Nicolau e da dona Ana Maria, a Juliana, dermatologista veterinária. A gente sempre busca trabalhar com a maior segurança possível, lógico, para a vida do animal. Então, numa cirurgia, a gente sempre opera em dois veterinários. A gente tem o serviço de anestesista, então é um especialista em anestesia que está ali olhando para a anestesia do animal. E dentre todas essas cirurgias, a clínica realiza, todo mês, três castrações totalmente gratuitas. Isso porque a Hungária tem uma parceria com uma ONG aqui da cidade que resgata e doa animais abandonados. Além dos animais domésticos, como cães e gatos, a clínica Hungária atende animais silvestres, como o bacon e a lasanha, esses lindos porquinhos da Índia. A gente tem a doutora Fabrícia, que compõe o nosso corpo clínico também, ela atende da parte da tarde para a noite e ela atende animais silvestres também. Música 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 Música